Nós já chegamos a uma situação insustentável, nós estamos indo para quatro meses de greve. Quem é o prejudicado? Pergunta a população anapolitana, o povo. Quem está sendo prejudicado nessa greve? As crianças. E isso já está insustentável. Nós, como Câmara, como o Poder Legislativo, temos que começar a nos preocupar. A gente estava aguardando que eles voltassem, que a justiça resolvesse e que houvesse um diálogo e que chegasse a um bom senso. Como não chegou, eu acho que nós estamos aí com nossas crianças com três anos de defasagem, dois de pandemia e esse prejudicado por uma greve, que eu nunca vi uma greve durar tanto. A gente quer conclamar os pais, quer conclamar a própria APLB, na pessoa da professora Jovita, que ontem eu fiquei sabendo, eu tenho aqui a convocação, que ela quer até impedir os professores que participem de um ato cívico, que é o 7 de setembro. Não é uma briga partidária, não tem poder. Aí é um ato brasileiro amanhã no desfile. E ela está impedindo que os professores vá. É preciso tomarmos uma atitude. E a minha luta não é por professor, não é por ninguém, nem poder nenhum. É pelo aluno, pela criança, que é o futuro do nosso país.